Não sei o teu nome, sinto o perfume que me confunde com o meu novelo Todo o outono caio no erro de recordar o que aconteceu Mil e uma coisas imaginava, mas o momento nunca apareceu Não sei o teu nome, mas sei que um dia eu hei de ser teu Eu tentei um contato, nem sequer tens lotado Como é que tu tens estado? Quem é que tens beijado? Deviam ter-me avisado que isto dói um bocado Será que tens pensado? Ou será que sou passado? Não sei o teu nome, sinto o perfume que me confunde com o meu novelo Todo o outono caio no erro de recordar o que aconteceu Mil e uma coisas imaginava, mas o momento nunca apareceu Não sei o teu nome, mas sei que um dia eu hei de ser teu 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 Eu pus-te no topo de tudo, eu fui até ao fim do mundo Pensava que isto era seguro, mas o vazio ficou mais profundo Não demos certo, fiz o correto, não era pra ser tu Seguiste em frente, talvez não seja o nosso momento Tentei um contato, nem sequer tens lotado Como é que tu tens estado? Como é que tens beijado? Quem é que tens beijado? Não sei o teu nome, mas sei que um dia eu hei de ser teu Um dia eu hei de ser teu Um dia eu Um dia eu Um dia eu Um dia eu